Olá pessoal! Olá, estamos aqui ao vivo, diretamente do canal Viva, porque já já vai ter estreia de chocolate com pimenta, depois de tanto tempo, vai reestrear essa novela tão linda, que eu tive o prazer de participar ao lado de um elenco maravilhoso. Olá, eu vou dando oi aqui pra todo mundo, pessoal do meu fã clube já tá aqui em peso, muito obrigada meus amores, sempre muito bom contar com carinho de vocês. Eu queria saber perguntas, Maria de Souza, Ana Paula, melhor novela, obrigada, em nome de todo mundo, dirigida pelo Jorge Fernando, que nos deixou, mas que encantou a todos com a direção dessa novela, que ele dirigia divinamente bem, era sempre uma alegria estar num set com ele. Marília Fonseca, um beijo, Tute, Tute Gomes, obrigada, Mariana, Minha Chará, Brá de Fora, é isso? O Valci, precisamos de mais novelas de época com a Mari, tomara, tomara que o Valci descreva mais alguma coisa linda, mais uma obra linda das tantas que ele já fez. E uma curiosidade, eu conheci o Valci quando eu tinha 15 anos e eu fiz fascinação com ele, uma novela no SPT e foi ali que nos conhecemos, tinha um elenco maravilhoso, Regiane Alves, Marcos D'Amigo, Heitor Martinez, Caio Blat, grande elenco, assim. Depois eu fiz a Padroeira com o Valci e depois a gente fez Chocolate com Pimenta. Aline Long, oi, Aline. Eu adorei fazer, Ana Francisca, adorei, foi um personagem extremamente marcante na minha carreira, na minha vida, foi minha primeira protagonista, eu tinha 22 anos e eu conheci pessoas maravilhosas, a equipe era muito, muito interessante, muito, tinha pessoas lindas e os atores, Ari Fontoura, Elisabeth Savala, Marcelo Novaes, Murilo Benício, Priscila Fantin, Samara Filippo, Nive Stelman, nossa, tinha tanta gente legal, tanta... Laura Cardoso, Osmar Prado, a minha família, Carla Daniel, uma família maravilhosa, a gente gravava num sítio e ao longo do tempo da novela, a gente, o pessoal da cenografia plantou milho, plantou aipim e aí a gente, quando ia gravar lá no sítio, a gente às vezes colhia e comia o que tinha lá. Então era um cenário de verdade, assim. Essa novela, tô aqui tentando responder. Drica Moraes, claro, maravilhosa, minha amiga querida e arrebentava. Lembra do bordão dela? Vocês lembram? Ah, porque eu sou chique, bem. Maravilhosa, arrebentou. Silvana, tá ansiosa? Eu também tô ansiosa. Cláudio Correio Castro tinha também, que já nos deixou, mas fez um papel divino. Bernadette era maravilhosa. Caique, Brito, Lília Cabral também, arrebentando. E Lília agora tá numa novela que tá sendo reprisada, tá arrebentando também, maravilhosa. Jonathan, Jonathan Pereira. Eu também vou adorar ver a Aninha de novo, rever todas as aventuras. Bom, me perguntaram aqui se eu adorava comer aqueles chocolates que tinham na gravação. Adorava. Nossa, era cada chocolate. Podem imaginar o cheiro que tinha. Era um estúdio com muito cheiro, cheiro de chocolate por toda parte. Tinha a Letícia Spiller também fazia. Eu me lembro que a gente tinha muita cena de torta na cara. Foi muito divertido. Michelle, obrigada. Me conta qual a fórmula desse sucesso todo de chocolate com pimenta? Não sei. Esse sucesso... Ah, eu acho que foi uma novela feita com muito amor. Uma história tão bem escrita pelo Valser Carrasco. Uma história de superação. E a Ana Francisca começa muito ingênua. E ela é um pouco sacaneada pelas pessoas. E aí, de repente, ela dá a volta por cima. E depois ela perde tudo de novo. E tem valores muito bacanas que são legais de relembrar. Que a amizade dela da Ana Francisca com um meninão, com o Ludovico, interpretado pelo Ari Fontoura. Que era linda, assim. E eles foram amigos até a partida dele. E ela volta pra cidade, pra se vingar. E aí ela tem uma história de superação, mas ela perde tudo de novo. E depois ela se alia à família dela. E ela consegue, com uma receita de família, virar o jogo. Que bom ter família nessa vida. Que bom ter amigos nessa vida. Girl power total. Maria. Mariana, né? Minha xará. Diego. Solto. Um beijo. Salete. Obrigada, Salete. Cadequim. O tempo só me faz bem. Obrigada, Diego. Você tá assistindo? Elaine. Descobri hoje. E já tô no capítulo 2. Mas hoje vai ser bonito. A gente assistir. A gente assistir juntos. O primeiro capítulo. E a gente tem que aproveitar essa quarentena, né? Já que estamos quase todos em casa. Quem pode tá em casa. Então vai ser uma oportunidade de rever essa novela juntinhos. No ar. Sem ser por internet. Tem quantos anos hoje o que é a novela? Bom, a novela tem, acho que passou 17 anos atrás. Mais ou menos isso. E eu acho que a gente tá todo mundo quietinho. Todo mundo mais conectado, né? E a capa do CD nacional, ela divando. Tel, é isso? Tel Trilhas. Trilha sonora, exatamente. Obrigada, Gustavo Rezende. Obrigada. Eu tava pra entrar numa novela. Chamada Nos Tempos do Imperador. Uma novela que vai contar a história de Dom Pedro II. Esse período do Brasil. A gente tava gravando e ia estrear dia 30 de março. Mas por conta dessa epidemia. A gente teve que adiar a estreia. Mas a gente já tava gravando a todo vapor. Celton Mello tava interpretando Dom Pedro II. Eu faria... Tava fazendo a Condessa de Barral. Uma personagem chamada Luisa. Que era preceptora das princesas Isabel e Leopoldina. Letícia Sabatella fazendo Esposa de Dom Pedro. Dona Tereza. E a gente já já vai retomar as gravações. Espero que esse período de isolamento não dure tanto. E a gente possa retomar as filmagens. Porque era um projeto bem lindo. Oi, Estela. Mãe, tudo bem? Também tô ansiosa. Tô bem, tô ansiosa pra rever chocolate com pimenta. Já, já. Aqui no Viva. Oi, Pérola Negra. Ademário. Geninho, um beijo. Mariana, minha chará. Perguntou alguma coisa que eu já perdi aqui. Como foi fazer a cena da tinta verde, Dan? Eu conto. A cena foi assim... Tem uma preparação toda porque só podia ser feita uma vez. Porque sujou tudo. Me sujou e sujou cenário. Então, a gente tinha que... Tá preparado assim pra... Pra só fazer... Pra fazer de primeira. E aí a gente... A gente organizou, ensaiou várias vezes. Treinou com todos os figurantes. E os atores. A gente ensaiou, ensaiou, ensaiou. Jorginho Fernando, nosso querido diretor. Trabalhou tudo. Organizou toda a equipe pra gente. Pra dar tudo perfeitinho. Pra tinta verde cair exatamente em cima de mim. E eu não sabia muito bem também o que esperar, né? Porque era inusitado. Eu não sabia como eu ia reagir. Se tava gelada. Se tava... Se tava esquisita. Eu me lembro que até... Entrou na minha boca que eu não tava esperando. Aí eu cuspi. E... E a gente não grava cronologicamente, né? A gente grava... A gente gravou primeiro a cena da festa que cai. E depois tem a continuação. Que eu saía e o meninão ia me buscar. O personagem do Arifontura. Então eu tive que, de novo, me lambuzar de tinta verde pra poder... Pra poder fazer a continuação, filmar a continuação, né? Então, assim, foram dias de tinta verde no cabelo, na cara, na roupa. Mas eu adoro esse tipo de cena. Adoro! Aqui tá falando o Rafa. Engraçado que o Murilo fez seu pai... Seu par romântico e depois seu pai. Pois é. Na novela favorita. Isso acontece, né? É assim mesmo. O Murilo Benício é um grande ator. Um grande colega. E um ator maravilhoso. Dirigiu um filme também. Ele é muito talentoso. Que mais de perguntas? Tô aqui esperando vocês participarem. Oi, Bé! Foi delicioso gravar essa sequência. Foi muito bacana. Realmente. Ah, tô me perguntando aqui que novela que eu fazia bionda, né? Era Uga Uga. Uma novela chamada Uga Uga. Muito tempo atrás também. Se eu tenho vontade de fazer uma vilã, mais uma vilã... Ah, sempre bons personagens... Sempre tem vontade da vontade da gente fazer, né? Eu fiz a Chiara, de Passione. Uma novela escrita pelo Silvio de Abreu, com Daniel Ortiz. Que hoje em dia tá escrevendo... Salve-se quem puder, brilhando aí. Também com ele eu fiz a Tancinha, de Haja Coração. E ele escreveu também Chiara, de Passione. Que foi uma vilã que eu adorei fazer. Filmamos na Itália. Com Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Giannechini, Cauã... Irene Ravashi, Gabi Duarte. Tinha uma turma incrível. Marcelo Médici, Leandra Leal, Bruno Gagliasso. Era uma novela incrível. E eu adorava fazer aquela vilã. Tiveram gravações externas de chocolate com pimenta um monte. Nossa, vocês não estão lembrando. Mas tinha, tinha um monte. A gente gravou muito em Cachoeira. Ih, tiveram vários mergulhos de Cachoeira. Porque a Aninha sempre aprontava. Lá tinha um sítio. O sítio da família da Ana Francisca era externa. Era um sítio mesmo. Perto dos estúdios. Então, é uma... É impressionante, assim. Porque a gente tem uma equipe. E a gente convive intensamente durante um ano com todo mundo. E, então, é uma... É sempre gostoso, assim. Tem pessoas... Já tive encontros lindos nessa vida. Tanto com atores, quanto com o pessoal da equipe, assim. Então, é sempre muito bom. Gravar novela é isso. A gente grava... A gente grava não tem... Não tem uma rotina. Não tem... É sempre intenso. Mas, como eu sou apaixonada pelo meu ofício, é muito gratificante. Cleusa, um beijo. Olívia. Aí, travou? Voltou já? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Lê Fá Amaral. Pode ser minha amiga? Pode. A Lani... A Lani amava a Selidia andando nas nuvens. Eu também... Foi minha primeira novela na Globo. Eu fazia uma... Uma freirinha. Uma noviça. Que depois se tornou rebelde. Como foi fazer a Rosário, da Casa das Sete Mulheres. Ah... Foi lindo. Foi lindo. Aliás, é um bom livro pra se ler. Um livro da Letícia. E é uma obra... Bem linda. Escrita pela Letícia. Que é... Vale a pena ler. A Casa das Sete Mulheres também. É uma minissérie que vale a pena assistir. Rever. Que conta a história da Revolução Farroupilha. Linda. De época também. Foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Ah, estamos ouvindo normal. Que bom. Que bom. Então, voltou a conexão aqui. Ouvindo bem. Mike de Andrade. Miriam. Oi, Serginho. Tijucano. Estou mandando meus beijos aqui. Eu. Ô, Carlos. Eduardo. Rena Herbert. Falei certo? Obrigada, Renan. Renan. Como foi fazer Maria Mijona? Maceió? Ai. Um beijo pro pessoal de Maceió. Como eu amo essa terra. Ana Francisca foi uma delícia. Começar a novela mais ingênua, desengonçada. E depois ela dá a volta por cima. Vocês lembram da cena que ela volta dançando um tango com a cidade inteira mobilizada? Era bem divertido. E as cenas de pastelão, assim, que a gente dava tortada na cara uns, os outros eu amava. Vocês gostavam dessa cena? Eu confesso que eu adorava fazer. Adorava. Achava muito gostoso. Um beijo pra você... Peraí, perdi aqui. Manda de novo. Ela dançando é tudo, né? Também. Givaldo. Maceió. Alagoas. É, eu já falei. Um beijo. Adoro essa terra. Qual figurina da Ana Francisca você usaria no seu dia a dia? Eu achava o figurino dela lindo. Depois que ela volta rica, poderosa pra cidade, eu achava lindo, assim. Eu adoro chapéu. Então, se eu pudesse, se tivesse hoje em dia possibilidade, eu gostaria de usar chapéu. Mas aqui no Brasil, né? A gente... É muito calor. Mas eram lindos os figurinos da Ana Francisca. Feitos por Lessa de Lacerda. Figurino maravilhoso. Figurinista incrível. O que mais que eu tenho que responder aqui, vocês? Érica... Ouri... Ouricuri. Pernambuco. Um beijo. É isso? Vander. Um beijo pra você. As cenas da Laura Cardoso. O que é, Laura Cardoso? A gente fez um filme juntas. E eu sou completamente fã dessa mestra, dessa atriz maravilhosa. A gente fez um filme escrito pela Fernanda Young. Que nos deixou também tão precocemente. Que é muito gelo e dois dedos d'água. Um filme divertido, uma comédia. Não sei se alguém aí assistiu. Teu filho tem 17 anos. Mas ele não pegou. Será que ele assistiu a primeira versão? A primeira vez que passou, né? A chocolate com pimenta. O cabelo dela quando volta, você fica linda. Obrigada. Laura, a cena do enterro é muito triste. Tem uma cena linda também. Que é bem no início. Que foi uma inspiração. Numa cena que tem... Que é de uma atriz chamada Vivian Lee. Num filme... E o vento levou. Ela fala... Nunca mais. Nunca mais voltarei a essa terra desse jeito. E é bonito. A gente gravou no sul. Ah, a gente é uma curiosidade. A gente gravou muita cena em gramado. Em Canela. Rio Grande do Sul. Aí... A gente passeou bastante, assim... Por ali. Pra gravar. Numas paisagens maravilhosas. Assim. Foi lindo. Foi lindo. Foram bem legais. E a gente gravou também muita cena em... Muita cena no Rio. Porque era de cachoeira e tal. E também mais fácil pra produção, né? De gravar. A gente gravou em Buenos Aires. As cenas que ela... Que ela tá mais com a Arifontora. A gente gravou em Buenos Aires. Paisagens lindas. Também cenários maravilhosos. Na época que podia pegar avião, né, gente? Porque agora já não dá mais. Vou pegar avião. Agora a gente tá aqui quietinho. Todo mundo que pode. Nas suas casas, né? Vou respondendo aqui. Os bolos eram de verdade? Capucho, Fernanda? Sim! Eram de verdade. E a gente comia. Nós do elenco e da equipe. A gente, olha... A gente se esbaldava. Porque era cada... Cada docinho bom. Érica. Érica. Falava sobre o autor que fez seu filho na novela. Pois é. A gente perdeu o contato. Mas ele já tá grande. Eu vi uma foto recente dele. Desses dias. Ele já tá um homem. Não é mais aquele garotinho. Que era meu filho. E vocês? O que tem feito nessa quarentena? Agora vocês vão assistir o Chocolates com Pimenta. Vão lá... Vão lá... Me acompanhar. Torcer pra Ana Francisca. E eu vou estar junto de vocês. E quem... Quem não pode ficar em casa tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Que lindo o trabalho dos jornalistas. Trazer informações pra gente o tempo inteiro. Os profissionais de saúde aí que estão na linha de frente nesse momento. Parabéns pra eles. Como você faz pra assistir, Lia? Liga no canal Viva. Voltou. Ah, vocês gostaram de ver Patrícia Pilar e Cláudia Raia? A favorita. Elas brilharam, né? Que dupla. Maravilhosa. Do elenco, quem você ainda mantém contato? Drica, Moraes, Marcelo Novaes, Murilo Benício. Mas eu tenho vontade de voltar, falar com todo mundo. Ari Fontoura. Nos encontramos uma vez em Nova York. Vamos ter bolo de cenoura hoje? Ah, você me assistiu no Pochá? Que legal. Não, hoje... Já acabou o bolo de cenoura que eu fiz, acredita? A gente comeu tudo. Quem aí gosta de bolo de cenoura também? Eu adoro todo tipo de doce. Sou uma comilona. Faço aniversário semana que vem, dia 26. Então vai ter o quê? Mais bolo. Dessa vez eu vou comemorar também com chocolate com pimenta. Brigadeiro, que eu amo. Ah, vocês estão lembrando de Força de Um Desejo. Pois é, faz tempo. Eu fiz uma participação. Mas foi linda. Uma novela de Gilberto Braga. Grande Gilberto Braga. Mate. Manda um beijo. Cidade Cinográfica era Ventura. Ventura era interna. Era Cidade Cinográfica dentro da Globo. Era assim. O meu cabelo da novela, Janaína. O que você quer saber? Era um cabelo todo estruturado. Aliás, a equipe de caracterização dessa novela trabalhava muito. Serginho, maravilhoso, era o chefe de caracterização. Quem ficava comigo era um cabeleireiro chamado Carlos. Foi assim, fiel, leal até o final. E ele trabalhava muito também comigo. Aquele cabelo todo, todo feito assim. Era bem trabalhoso de fazer. Mas ficava bonitinho, né? Novela de época não tem jeito. A gente... São os cabelos mais elaborados. Essa novela que eu tava fazendo tempos no Imperador. Também era um cabelo mais elaborado. Era o Neto Guaranis. Cabelereiro maravilhoso. Fred, que me maquiava. Que a gente vai voltar. Já já a gente tá de volta. Oi, Olivia. Dona Fátima não gosta de aparecer. Mas manda beijo. Manda beijo. Dona Fátima é minha mãe, pra quem não sabe. Qual penteado da Ana você mais gostou? Oi, Dé Barbosa. É isso, né? O penteado... Ah, eu adorava o penteado da Ana Francisca. Ela usava sempre. Como eu falei, eu adoro usar chapéu. Chapéu. Todo tipo de chapéu. Eu acho lindo. Gi, Lisboa. Um beijo. A última novela que eu fiz foi Haja Coração. Que eu fazia Tancinha. Já falei aqui. Ah, mas não me enche os pacová. Mas era uma delícia. Uma novela, inclusive, que Cláudia Raia interpretou Tancinha 30 anos atrás. E a gente fez essa releitura aí da novela. Na época chamava Sassaricando. E aí essa novela que eu fiz teve o nome de Haja Coração. Escrita pelo Daniel Ortiz, meu amigo querido. Autor maravilhoso. Minha cena favorita é do casal ainda, a Olga. Quando eu enfio o rosto dela num bolo, né? Foi, foi divertido mesmo. Essa guerra de doce era sempre, sempre uma farra. Era muito gostoso de fazer. Quem aí já deu um bolo na cara da outra pessoa? É um desperdício também, né? De torta. Mas... Mas que é divertido, ué. Fran, Fran Ferreira. Que bom que você gostou de chocolate com pimenta. Fico feliz. Bianca. Como foi contracenar com Ari Fontoura? Foi uma das melhores coisas da minha vida. Ele é um grande ator, um mestre, assim. E é uma pessoa deliciosa. Sempre tem histórias incríveis pra contar. Ele é divertido. Ele é bem-humorado. Eu sou realmente apaixonada por ele. E ele tem uma energia única, assim. Eu... Me emociono até de falar dele. Porque ele me ensinou muito. Na vida e em cena. E na arte. Então, ele é um ator lindo e uma pessoa maravilhosa. Savala. Elizabeth Savala também maravilhosa. Fizemos a patrueira juntas. E aí, contracenamos de novo um chocolate com pimenta. Maravilhosa. Divertidíssima. Adoro. Tenho saudade dela. Teve América, né? Estou lembrando de uma América também. Joyce, estreia hoje a novela no Viva. É isso aí. Chocolate com pimenta vai estar no Viva. Já, já. Marcilene. Marcilene, um beijo pra você. Estou falando de América, né? América também. Com a Cristiane Toloni, que fazia a minha mãe. E ela está agora no ar também. Nessa novela das oito, que está passando. Edson Celular em América. Débora Seco, maravilhosa. Tinha um elenco incrível. Murilo Benício, inclusive, também fazia América. Aristeu Pires no Viva. É. É isso mesmo. Chocolate com pimenta agora no canal Viva. Estou animado pra assistir. Júnior. Cobras e lagartos também. Bem lembrado. Um Daniel de Oliveira, Carolina Dickmann, Thaís Araújo, Cleo Pires, Carmo, Delavec. É uma turma também animada. E quem escreveu foi João Emanuel Carreiro. Autor. Autor da preciosidade que foi Avenida Brasil. Quem assistiu Avenida Brasil? Que novela, né? Maravilhosa. Nossa, eu não perdi um capítulo. E ele escreveu a favorita também, que eu atuei. Estou vendo aqui Bruno Melo. Olivia. Olha, já, já. Barueri. Um beijo pra Neia de Barueri. Mateus. Alan. Guerra dos Sexos. Ah, boa lembrança também. Tem algum ator ou atriz que você ainda não trabalhou, mas gostaria de trabalhar? Vários. Eu tô super feliz de estar contrassenando com Celton Melo, Alexandre Nero. São dois atores que eu tinha muita vontade de trabalhar. E agora, nos tempos do Imperador, eu tô tendo a honra de estar com eles. E tem, olha, deixa eu pensar. Ah, sabe quem eu adoraria trabalhar? Paulo Gustavo. Acho ele um gênio. O que que são os filmes Minha Mãe é uma peça? Eu fui vê-lo no teatro várias vezes. Acho ele um gênio. Gênio. Pronto, tá respondido. Mas tem um monte. Posso fazer uma lista aqui de atores que eu sou fã e que eu adoraria trabalhar. Um beijo pra Petrolina. Beijo pra Angra dos Reis. E sabe quem é a de Angra dos Reis? Marina Moskem. E ela tem uma foto. A gente tem uma foto juntas quando ela era pequena. Ela é de Angra dos Reis. Que lugar lindo. Se a minha personagem nos tempos do Imperador será vilã, Vini? Não, não será vilã exatamente, não. Ela vai ser amante do Dom Pedro II, mas ela não tem viés de mau caráter, não. Mas vai aprontar, vai aprontar um pouquinho. Rosário, da Casa das Sete Mulheres, já falamos aqui. Casinha da Rosa, um beijo. Renata, Guarnieri. Olha, daqui a pouco a gente vai encerrar aqui, porque... Porque já, já vai começar. Vai começar. E eu tô louca pra assistir de novo. Vou pegar, assim, uma pipoca e vou assistir. Nossa, faz tempo que eu não vejo chocolate com pimenta. É engraçado, né? Revisitar, reviver uma novela que você fez há tanto tempo atrás. E que foi tão simbólica pra mim. Foi muito, foi muito especial, assim. Tô muito curiosa pra voltar a ver. Você assistiu as reprises de chocolate com pimenta? Eu sempre tava trabalhando. Quando elas reprisaram, assim. Então, eu assisti, assim, pescando ali, sabe? Só que eu tava sempre, sempre trabalhando. Fala da Lara, da favorita, Ivan. Eu falo que foi uma personagem também que eu amei fazer. E ela andava a cavalo. Ela era geóloga. A gente teve... Eu tive a oportunidade de conhecer a Chapada Diamantina na Bahia. Com paisagens deslumbrantes. Inclusive, nos tempos do Imperador, a equipe foi lá filmar na Chapada Diamantina de novo. Então, vocês vão ter o prazer de ver essas imagens desse lugar tão lindo que é a Chapada Diamantina. E a Lara, da favorita, a gente foi lá. E o Patrícia Pilar, a gente foi até lá pra poder se aventurar pelas grutas que tem. Então, foi lindo, assim. Foi uma novela bem emblemática. Assim, que Cláudia Rai e Patrícia Pilar brilhando. Maravilhosas. Que emoção rever essa novela que fez parte da sua infância. É, que bom. Fabrício. Que mensagem você quer que eu leia? Manda aí. Larinha, você tá aqui. Um beijo, minha amiga querida. Edu, Henrique. Como foi contracenar com a Lília Cabral? Ah, divino. A Lília é uma atriz extraordinária. Sou fã dela. Toda vez que tem um projeto teatral, eu vou lá assistir. No cinema. Ela arrebenta. Fora que é uma delícia de pessoa também. Junto, Cláudia Rai. Ah, sim. Wanda. Cláudia Rai. Bom, a Cláudia é um capítulo à parte. Porque ela é minha mãe do coração. A gente brinca que ela tem algumas filhas que ela adquiriu nessa vida. Além da Sofia. Que é a filha dela biológica. E o Enzo. Mas ela ganhou umas filhotas ao longo dessa vida. E eu sou uma delas. Eu tenho essa grande honra. Porque eu sou completamente apaixonada por ela. E admiro profundamente. Como ela é maravilhosa, né? Gente. Aquele corpo. Aquela energia. Aquele astral. Cláudia Rai é maravilhosa. Eu sou muito fã. Monteiro. Adorava Bionda. Também gostava. Bruno Ivo. O que você tem a dizer da personagem de Uga? Eu já falei aqui. Mas eu adorava viver aquela noiva em fuga. Maluca. Que se jogava no jet ski pra fugir de um casamento. E tinha um tom irreverente. Tinha muito humor. E a gente tá precisando de humor nesse momento, né? Tão precisando de leveza. Chocolate tem muito humor também. Chocolate com pimenta tem personagens cômicos. Tem situações deliciosas também. Acho que a gente vai assistir com sorriso no rosto. Dudu Lima. Quais personagens eu sou fã? Das que eu fiz? Ai, eu sou suspeita. Eu gosto de todas. E adoro. Chocolate com pimenta é meu chamego, né? Por mais que... E a gente tá falando dela. Então eu vou falar que é a Ana Francisca. É um xodó. Meu xodó. Como foi gravar com a Adrica Moraes. Ela é brilhante. É outra atriz que eu não perco quando ela faz teatro. Quando ela faz cinema. Ela brilha em tudo que ela faz. E é uma amiga querida. Tem um filho lindo. Que eu sou apaixonada. Que é o Matheus. Eu... A Adrica é um ser humano especial. Teve um grande bordão da Raíssa. De América. Pois é. Raíssa. Que o pessoal do Caceta e Planeta. Os meninos do Caceta e Planeta. Junto com Maria Paula. Como eles eram... Nossa. Que turma maravilhosa. Que turma boa. Eu adorava. Não perdi a Caceta e Planeta. E nosso saudoso Bussunda. Que fazia Raíssa. E ele inventou isso. Raíssa. Vocês lembram? Era muito divertido. Cadê? Eu tô tentando. Dé Barbosa. Um beijo. Felipe. Viana. Como surgiu o convite pra fazer a Aninha? Nossa. Jonathan também tá falando da participação de Sandy Júnior. Primeiro. O convite. O convite de Ana Francisca. Foi feito pelo Valsir Carrasco. E pelo Jorge Fernando. Eles me chamaram pra fazer. Pra viver. Dar vida a essa... A essa... Personagem tão linda. E foi... Foi um voto de confiança. Foi a minha primeira protagonista. Então eu sou eternamente grata ao Jorge Fernando. E ao Valsir Carrasco. Sobre Sandy Júnior. Eu... Eu gravei o piloto do... Do episódio deles. De um episódio da série deles. E foi... Eu... Assim... Eu já era muito fã da Sandy do Júnior. E aí quando eu gravei. Eu fiquei mais fã ainda. Eles são... Eles são o máximo. Sou completamente fã dos dois. E... E adorei poder... Fazer só esse episódio. Infelizmente só fiz um. Porque depois eu fui fazer uma novela. Mas eu... Olha... Foi lindo. Foi um... Tem uma... Tem essa lembrança assim guardadinha no meu coração. Rogério... Obrigada. Kelly... Obrigada. Maria Ana Sousa... Obrigada. Não sumi não. Tô aqui. Tô... Tô fazendo série. Tem aliás... Tem série aí no Globoplay. Que pode assistir. Pode... Pode... Tem Ilha de Ferro. Tem Se Eu Fechar os Olhos Agora. Dá pra assistir alguns filmes também. Eu tenho... Tenho bastante... Tenho bastante... Bastante coisinhas aí que eu tô fazendo. E... E daqui a pouco eu volto na novela Nos Tempos do Imperador. E a gente já já vai ter que encerrar. Porque vai começar a novela. E eu quero assistir. Como foi fazer a personagem de Tancinha de Haja Coração? Ai... Mas eu adorei fazer. Ai... Mas eu me amo você. Mas não me enche os que vai covar. Era tão divertido, né? Com Malvino Salvador. Com Marisa Ot. Maravilhosa. Nossa... Tinha uma turma incrível. Assim... Que foi... Foi de Haja Coração. E a personagem era uma delícia, né? Tinha vários... Bordões. S.O.S.F. Manu... Me responde... Oi! Mas... Qual foi a sua pergunta? Rafa... Eu tenho vontade de fazer outra vilã sim. Tenho vontade de fazer... Eu sempre tenho vontade de fazer bons personagens. pegar a barreta. Como você se sente? E... Perdi. Perdi a sua pergunta. Victoria... Um beijo... Fiz... Fiz... Olha... Com Kawan eu fiz. A pergunta foi com Kawan, né? Fiz com... Fiz... Passione... É... Fiz... Fiz... Ilha de Ferro. A gente fez um... Ilha de Ferro juntos. E a favorita também. Então eram três personagens, assim, de par romântico com K1. Que é um ator também deslumbrante. Patrícia... Patrícia Mara, é isso? Beijo pra você! Novela fascinação, Carlos? Nossa, novela fascinação. Eu tinha 16 anos. Faz tempo. Eu estudava de manhã e saia do colégio, tipo, meio de meia. Pegava um metrô, depois pegava um ônibus e ia até o SBT gravar. Gravava ali, voltava, tinha que fazer lição de casa, era uma loucura, assim. Ia pra lá de metrô e ônibus, lá pro SBT. Então foi... Mas foi uma aventura deliciosa, aprendi pra caramba, foi lindo. Socorro, alguma novela nova? Ela tava falando exatamente que daqui a pouco, daqui a pouco vai estrear nos tempos do Imperador. A gente teve que parar com as gravações, por conta do coronavírus, mas já já a gente tá de volta. No horário das seis também. Ai, que bom que voltou. Eu vou começar a me despedir, porque eu vou correr pra assistir. Chegou lá de comimenta, vai começar já já. Oi, Gisele, um beijo pra você. Alice, eu mando um beijo pra você e um beijo pro Tony. Eu mando vários beijos pro Tony Ramos, que eu sou muito fã dele. Má-Fê BS, um beijo. Teles Vieira, um beijo. Maria, um beijo de Cuiabá, que delícia. Adoro essa terra também, tive aí há pouco tempo. Cuiabá. Júnior, Tony. É um ator genial, realmente maravilhoso. Travou de novo? Pô, tá travando muito essa internet, né, gente? Não tem jeito. Nesses tempos de quarentena, não tem jeito. Mas olha, eu vou me despedir de vocês, porque já tá quase na hora. Eu vou fazer uma pipoca pra acompanhar chocolate com pimenta. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nessa live. E mandem perguntas por aqui, acompanhem. Amanda, que bom que mudou a sua vida. Mudou a minha também. Beijo pra Salvador, Bahia, essa terra linda. Eu deixo um beijo muito grande pra todos vocês. Cuidem-se. Quem pode, fique em casa. Quem não pode, se proteja. E estamos juntos nessa quarentena aí. E pelo menos trazendo um pouquinho de leveza, de humor, de amor em chocolate com pimenta. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Viva, canal Viva, pela oportunidade aqui de estar junto dessas pessoas que curtem o Viva e curtem chocolate com pimenta. Um beijo muito grande. E quem puder, fique em casa. Mua! Mua! Mua!